I'm about you for a thousand years I love you for a thousand years I love you for a thousand years Oh, ficou bonito, virou a palavra pra cá Vê um balão, vê um balão de tempo Vai, vai Mãe Mãe Eu acho que esse foi um tempinho parado lá, né? Muito legal Amor, você tem uma tonha? Diz que aqui não dá pra gravar, né? Será que dá pra gravar? Oh, eu vou falar pra gravar, né? Eu vou te dar pra gravar, né? Eu vou te dar pra gravar. Eu vou te dar pra gravar, né?